Música Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui rapidinho pra avisar que vai começar um novo quadro aqui nesse canal Vai começar uma nova playlist aqui no nosso canal É isso mesmo E eu tô falando nosso canal, nossa playlist Porque vocês vão me ajudar a fazer esse quadro Então o que seria esse quadro? Seria um dia, eu um dia testando a dieta das famosas Já tem algumas famosas aí que eu tenho em mente Algumas famosas que perderam muito peso Outras famosas que tem uma dieta muito restrita Aquelas musas fitness, né? Acho que vocês já estão se tocando quem que é Então eu decidi testar por um dia Como é que é a alimentação dela? Será que ela só faz uma alimentação bem rígida? Ou será que pode comer alguma coisinha? O que será que ela come de café da manhã? Será que tem lanche? Como que é o lanche? Será que tem almoço? Será que tem muito carboidrato? E a janta? A janta é volumosa? A janta é bem pouquinha coisa? Faz exercício físico? Faz jejum? O que pode tomar? Será que toma café ou não? Toma suplementos ou não? Toma proteína ou não? Então a gente vai saber de tudo isso E eu tô aqui pra contar pra vocês essa novidade Esse novo quadro aqui no canal Dessa nova playlist E pra pedir ajuda também Você quer ir ver uma famosa Sempre que saber qual a dieta que aquela pessoa segue Porque ela é tão magra Ou qual dieta que aquela famosa seguiu Que ela conseguiu perder mais de 40 quilos E quer que eu teste essa dieta? Então deixa aqui embaixo nos comentários Escreve aqui embaixo o nome da famosa que tu quer Da Musa Fitness que tu quer Sei lá De uma youtuber que você quer ver por aqui Que daí eu faço Não vai ser tão regularmente que eu vou fazer essas dietas Porque eu tava pesquisando Todas as dietas tem alguns alimentos específicos E todos esses alimentos específicos custam caro Então não vai dar pra eu fazer sempre aqui no canal Então eu vou tentar fazer pelo menos uma vez por mês Ou duas vezes por mês se eu conseguir E aí eu trago aqui no canal Se der muito certo Aí eu começo a trazer mais vezes aqui Mas então deixem aqui embaixo Se inscrevam no canal também Curtam o vídeo Que daí vocês sempre vão estar recebendo Aqui quando lançar novos vídeos Com essas dietas das famosas Ah, e só pra deixar vocês bem curiosas Eu já fiz o primeiro vídeo aqui do canal Foi de uma cantora Eu segui por um dia a dieta dela Não foi nem um pouco fácil Eu acho que é por isso que ela conseguiu perder Mais de 45 quilos Vê aí se vocês conseguem lembrar quem que é E agora eu já tô partindo aí pro segundo vídeo E quem quiser aí ver alguma famosa Alguma cantora Alguma atriz Youtuber Sei lá mais o que Alguma personalidade Musa Fitness Deixa aqui embaixo nos comentários Escreve aqui o nome da pessoa Que deu procura a dieta dela E sigo E trago o vídeo aqui pra vocês Então espero que vocês tenham gostado da novidade Se tiver alguma dica também de vídeo Que vocês querem ver por aqui Deixa aqui embaixo Que eu tô sempre olhando Tô sempre respondendo os comentários de vocês A opinião de vocês é muito importante pra mim Então até a próxima Até o próximo vídeo Até amanhã na verdade Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho